Segundo retiro Namastê Ayur Experience, vivências completas em bem-estar. Galera do emagrecimento, como é que o Ayurveda prescreve uma boa rotina de emagrecimento? Então, a gente começou hoje o nosso dia fazendo yoga, fazendo a bástrica, e a gente fez o Kapalabhati, certo? Então, uma pessoa que quer emagrecer no Ayurveda precisa praticar muito Kapalabhati, que é aquela respiração que o umbigo vai conversar com o estômago, porque ela tem o principal efeito de estimular o nosso intestino delgado a ficar mais quente, ok? E o nosso principal fornalho é o intestino delgado. No Ayurveda, se você está com o teu corpo muito quente, você está gastando caloria para esquentar o teu corpo. Então, se você sente calor, no geral você emagrece. No geral, ok? Mas, o que que acontece? Esse calor, ele precisa ser um calor que transpira. Não pode ser um calor, que é o calorzinho da galera Kappa, que fica só com o calor, mas não consegue suar. A gente precisa gerar um calor que queima, de fato, ok? Para ele conseguir queimar o tecido adiposo. Então, vamos lá. Como é que a gente tem a nossa rotina ayurvédica de emagrecimento? Primeira coisa, quando faz, quando acorda... Aguinha morna. Aguinha morna, de repente com um pouquinho de mel, tá? Para ver se vai no banheiro evacuar. Beleza, foi no banheiro evacuar a golaça. É obrigatório evacuar? É o ideal. Porque isso faz com que o teu corpo esteja menos intoxicando-se. Se você fica com o teu intestino grosso cheio de fezes, o teu corpo começa a reabsorber aquela energia de volta. Você começa... Mas, como eu falei hoje de manhã, que é o corpo cheio de muco? É, o muco de manhã, o nosso corpo está cheio também. Mas, a primeira coisa, quando a gente já chega no yoga, a gente já evacuou. No yoga perfeito, ok? A gente bebeu a aguinha morna, ou água mesmo, e já foi evacuado, certo? E aí, depois de tomar essa aguinha morna, ou qualquer coisa assim, se for um super pita, pode tomar água de coco, não tem problema. Vai fazer atividade física, e para quem quer emagrecer, colher de mel com gengibre, pimenta-do-reino e canela. Uma porçãozinha pequena, tipo uma pitada daquela colherzinha de café, uma colherzona de mel de... Para tomar uma colherzona de sopa de mel, com uma colherzinha de café, dessa mistura de pimenta-do-reino, gengibre e canela. E põe no mel, porque o mel tem um víria quente. Olha só como é que a gente começa a conversar agora de uma maneira mais apropriada. O mel é termogênico. E essas pimentas, elas vão ter uma função de digerir tecido adiposo, medadato, ok? Mas o mel é quente? O mel tem um víria quente. O mel tem um víria quente e ele é destringente. Então ele tem as duas características que são importantes para atacar. Esquenta e seca. O mel, se você botar na boca e estiver com afta, você vai ver que ele machuca a tua afta. Qualquer alimento que tem... Eu faria esse percurso de você ver. Ah, o mel é doce, no caso, eu não sei que ele é destringente. Eu faria isso, é doce, logo é frio. Nem tudo. Eu disse para vocês que, no geral, os raças implicam em vírias e vipáques. Mas o mel, ele é doce. Ele é adstringente. E ele, de vez em quando, dependendo da flor, ele pode ser um pouco amargo ou um pouco picante. Mas ele é basicamente doce e adstringente, ok? Ele tem um víria que não é frio, ele tem um víria quente. É o único doce que tem um víria quente. Por isso, é o único doce que os cafés realmente podem usar. E ele tem um vipaque, um efeito pós-digestivo, que é muito mais próximo do zero do que exatamente do doce. Porque como ele tem essa característica de ter muito tecido, mas ele acelera o metabolismo, ele zera a conta. O mel é um treco esquisito. Porque as abelhas ficam batendo asas ali em cima e gera muito calor ali em cima. Então, a natureza do mel é uma natureza que tem muito águia. Entendeu? Mas é um conhecimento da Ayurveda que você vai numa nutricionista e fala assim, gente, eu vou tomar mel para emagrecer. Ela vai te chamar de maluca. Porque mel tem caloria. Como é que você vai emagrecer tomando mel? Porque ele não é nem anabólico, nem catabólico. É, o mel, ele tem um efeito que é muito acelerador do metabolismo. O efeito do víria dele prepondera sobre o efeito do douraço dele. Ele é tão adstringente. Toma umas duas colheradas de mel para você ver se sua garganta não seca. E o adstringente, ele é quente? O adstringente, ele não é quente. O doce, ele não é quente. Mas mesmo assim, o mel é quente. Bizarro, né? Então, acontece na vida. Então, toma o... É ruim para pita, né? Oi? É ruim para pita. Ele é razoável para pita, depende. Ele é razoável para vato, depende. Depende da situação. Se o pita está no inverno, ele pode tomar mel. Se o vato está em um lugar muito úmido, ele pode tomar mel. Tem que saber contrabalancear os efeitos que a gente não quer de cada um deles. Então, é... Acordar, fazer a aguinha morna, tomar o... Ir ao banheiro, tomar o mel com o tricatu, com esses três picantes. E, a princípio, fazer a bástrica. Para sair para fazer atividade física. A bástrica é antes do... É, três de uma, para tirar o excesso de muco do sistema. Bástrica é aquela. Tá? Aí, faz a bástrica, já está aquecendo. A gente está acelerando o metabolismo do cafinho. O cafinho lá está querendo dormir, fica preguiçoso e vai. Anda, metaboliza, acelera, queima. E aí, você vai e faz atividade física. O ideal seria andar de bicicleta, ou fazer alguma coisa que botasse você para suar. Aquelas aulas de spinning mais pesadas, não sei o quê. Tudo o que os cafinhos não gostam de fazer. Depois do café, né? Depois do mel. Não, mas de café. Depois do mel. Já vai fazer esse sem café. Só água morna. Ele tem estoque suficiente aí para fazer uma maratona. Então, aí vai, toma o mel, volta para casa. Faz atividade física, volta para casa, já se sentindo mais leve, conseguiu suar um pouquinho. E aí, volta para casa. Enquanto vai tomar um banho, faz um chá, que seja um chá picante também. Um chá. A gente está muito picante. E se bobear, o cafinho não está com fome. Você está com vontade de comer. Não é verdade? Está lá, já fez atividade física, nada da fome não pode ser. Então, se estiver com fome, vai comer pão torrado. Vai comer pão torrado com mel. Ou mamão, se estiver mais quente. Ou vai comer alguma coisa que seja, assim, muito adstringente com aipim. Olha só que legal. A gente deixa a café comer aipim. Mas uma... Mas o que seria adstringente para comer com aipim? O que? Mel. Batata doce? Batata doce, mais ou menos. Batata doce não pode ser todos os dias. Aipim é o... Pão de milho pode. É, pão de milho pode. Milho pode. Sirve principalmente com um pouquinho de pimento do reino. Tapioca pode, seja com mel. Inhame. Coisas que seja anti... Inhame não. Inhame não... Inhame é mais para pita. É... Se for uma pessoa capa-pita, aí pode. Mas, assim, só... É, mas cuidado que o inhame não emagrece, ok? Quem emagrece é pipoca, café da manhã dos cafinhos. O sono dos vados. Café da manhã de pipoca? Pipoca. Pipoca com um... Pipoca com um pouquinho de pimento do reino, sem sal, para ficar com leite. Pode ser com canela, se quiser. Com canela? Canela não. Pimento do canela. Então, os abençoados do café da manhã de quente, do café em que acordou cedo, fez a bástrica, tomou mel, fez atividade física, voltou para casa, fez o capalabate, fez o capalabate lá na porrada para metabolizar tudo. Aí comeu, ou pão integral com mel torrado, ou milho cozido com pimento do reino, ou um pouquinho de pipoca, ou um pouquinho de aipim, ou um pouquinho de... sem pouquinho, né? Assim, o capo não tem muita fome, vamos combinar. E, qual é o outro? Aipim? Aipim com mel. É... tapioca ou de milho, tá? Tudo que seja seco. Tapioca pura, né? Tudo com mel. Gui não, né? Gui... esse horário não. Poderia ser até um óleo de ergenim um pouquinho, mas não é gostoso. Azeite pode? Azeite dá para negociar, desde que não seja uma quantidade muito grande, tá? E aí, põe bastante manjericão, orégano, tomilho, alecrim, alfavaca. Saia botando cada dia um tempero diferente nessa galera aí, tudo tempero de pizza. Ok? Pois é, você comeu mel com uma pizza de ervas. Isso. Você come ou mel com chai, ou uma pizza com ervas. E olha só, fica feliz que eu tomava com mel. Ovo com mel, olha que delícia. Ovo é um negócio que não te facilita muito emagrecer, não. Mas assim, se for uma pessoa que não está querendo emagrecer, está só querendo manter o peso, aí pode. Porque o ovo tem bastante gordura. Aí foi. Isso dá mais ou menos umas nove da manhã já. Certo? Eu acordei de quatro e meia. Por aí. O ideal é o cafim assim, de manhã, só ficar tomando chá. Chá de capim-limão, cabelo de milho. Bodo não é tão legal, tá? Então, segura o ponto aí do bodo. Só se for um bodo com gengibre, aí dá pra ser. Tá? Tudo que seja mais picante. Aí, beleza. Chegou na hora do... Mais do café do dez, onze da manhã. Aí a gente relaxa um pouco a vida do cafim. Deixa ele comer alguma coisa que ele queira mais. Ok? Massa cozida. Massa cozida. É uma opção super fácil, enfim. Às dez da manhã. Feliz e contente. Mas assim, nesse horário... É necessário ficar estressado, porque não sabe o que é. É. Nesse horário, daí, as pessoas já estão no trabalho. Então, leva um pão torrado com um grão de bico, uma pasta de grão de bico. Tarrinho. Tarrinho não dá. É... Grão de bico, tomate seco, abobrinha, berinjela, horário italiano. Ok? Evita essas pastas de soja. Primeiro, porque soja não é bom pra cafa. E segundo, porque essas pastas são terríveis em termos da quantidade de conservantes que tem ali, assim. Não a soja em si, mas essas pastinhas... Ricota, nem pensando. Ricota, só se for aquela ricota, assim, vermelha de pimenta. Da Casa Esperro, ou qualquer coisa assim. Aquelas coisas bem árabes mesmo. Ok? Qualquer laticínio que a gente for comer é pimenta, 70%. Mas o cafa tem que imitar, né? Se for essa... Se a gente estiver administrando pimenta através do laticínio, não tem problema. Ok? E aí, chegou às 10 da manhã, sobreviveu. Meio dia, uma hora, é a hora dos cafas comerem indecentemente. Come coisas tipo, vamos lá. Cevada, cevadinha, milho, painhos. Eu uso, assim, no shopping. Eu sempre me lembro disso. É mandado pelo shopping. Cevada, cevadinha. Ó, chá então... Então, assim, coisas que você consegue comer na rua. Quinoa e arroz integral. Os custos, mas juntos? Dos cereais, juntos, não. Quinoa ou arroz integral. Mas não é dor de barriga, então, juntos? Não, não é dor de barriga. É diminuir a eficiência da digestão. É um ou outro. Mas o ideal, quando você está fazendo a sua comida, é cevada, cevadinha, painso, comida de passarinho. Ok? Que tudo que é gramínea menor é a diligência. Aí, com muitos feijões, picantes e, principalmente, muita pimenta. E feijões? Mentira e feijão, né? Mentira e feijão. Nossa, não é tudo certo. Mentira e filha. Feijão fradinho. O cafa, ele come muito feijão e pouco arroz inteiro. É, mas eu como, tá bom. Já por que você está falando tanto essa coisa de picante? Porque picante é fundamental para o metabolismo do cafa. Ele fica quase parando, mas se continuar. Ok? E aí, na parte da tarde, que é o horário mais trágico, atenção, cafinhas, o horário mais trágico do cafa é chegando 5, 6 da tarde. Tá? Que vai chegando o horário da fome afetiva. Então, 4 da tarde, você vai e come alguma coisa que seja doce. É o horário da redenção dos cafinhas. É o que mantém emes em linha. Você pode comer um pedacinho de chocolate, um pedacinho de qualquer coisa, mel, mel, mel. Qualquer coisinha que seja, assim, aquilo que vai te dar confiança para passar do horário das 6 da tarde, certo? Se você não quiser comer doce. Atenção, galera. Se você não quiser comer doce, você tem que comer alguma coisa que seja o teu desejo. Ok? O teu momento do desejo é 4 da tarde em proporções pequenas para você continuar na dieta, certo? Não é garcinha que tirou? Isso. E mais assim, se você é uma pessoa que está muito, muito dependente de doces, é tomar esse chá emagrecedor aí, que pela cara do Chiquito é uma delícia. É gostoso, é gostoso. É gostoso. O Chiquito, não toma isso. O Chiquito, dá para outra pessoa. Vai desaparecer, cara. Chico, cadê você, Chico? Continuando. Atenção, atenção, atenção. O horário mais importante, o horário mais importante da dieta cáfala para quem quer emagrecer. 6 da tarde, quando o sol se pôs, a presidenta dos freehugs ativar. Ou seja, ligar o Facebook, ligar a agenda telefônica, ligar a televisão, ligar tudo que te traga afeto, pegar o cachorro, pegar o namorado, fazer o que for e transmitir afeto. Hora de bombar afeto para o universo. Sai bombando afeto. Liga para a amiga, liga para a mãe, vai visitar a avó, liga para o terapeuta. Pode ser um mantra também, né? Pode ser um mantra também, pode ser fazer um púdia, pode ser cantabágeno, pode ser o que for, mas tem que ficar com o coração derretido, ok? É o horário de derreter o coração, aí pega o pé, te dá muitos abraços nele, faz de momento álbum de fotos, atualiza o cover photo no Facebook, faz o que for para você poder vivenciar a fé. Porque só assim, atenção de novo, só assim a alimentação de quem quer emagrecer funciona. De uma forma que ela não vai querer depois contar na comida. Para uma alimentação de pessoa que está com desequilíbrio em cafa, a gente precisa primeiramente resolver o desequilíbrio afetivo. Porque é isso que engorda os cafos. Eu já notei que quando eu não faço isso, eu tenho crises depois das oito. Isso, que é o horário que o cafo fala assim, ah é, não me deu certo, então vou querer é a comida. Então assim, esse é o ponto mais importante de uma alimentação de quem quer emagrecer. É aumentar o raça-dato, ok? Atenção, o aumentar o raça-dato. Você tem que aumentar o raça-dato psicologicamente e não por comida. Porque aí você vive bem, você vive contente, ok? Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura.